Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa saúde emocional e mental, a gratidão. A gratidão é uma emoção poderosa que pode transformar a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Ela nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida e de valorizar as coisas que realmente importam. Mas afinal, o que é a gratidão? A gratidão é uma emoção que sentimos quando reconhecemos e valorizamos as coisas boas que acontecem em nossa vida. Ela nos ajuda a ver o mundo com mais positividade e gratidão, o que nos ajuda a lidar melhor com as adversidades da vida. Além disso, a gratidão pode trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde emocional e mental, incluindo a redução do estresse e da ansiedade, o aumento da resiliência emocional, a melhora da qualidade do sono, o aumento da autoestima e autoconfiança, além da melhora dos relacionamentos interpessoais. Mas como podemos cultivar a gratidão em nosso dia a dia? Existem diversas maneiras de praticar a gratidão, como manter um diário de gratidão, expressar verbalmente nossa gratidão para as pessoas ao nosso redor, focar no presente e meditar sobre a gratidão. Essas práticas simples podem nos ajudar a desenvolver uma perspectiva mais grata sobre a vida e de valorizar as coisas que realmente importam. Além disso, a gratidão é uma emoção que pode ser compartilhada com os outros. Quando expressamos nossa gratidão para as pessoas ao nosso redor, estamos fortalecendo nossos relacionamentos interpessoais e contribuindo para uma cultura mais positiva e grata em nosso ambiente de trabalho e em nossas relações sociais. A prática da gratidão pode nos ajudar a lidar melhor com as adversidades da vida e a desenvolver uma perspectiva mais positiva sobre a vida. Ela é uma emoção poderosa que pode transformar a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Por isso, não deixe de cultivar a gratidão em seu dia a dia e espalhar essa energia positiva pelo mundo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para vocês e que possam começar a praticar a gratidão em seu dia a dia. Não deixe de visitar o nosso blog para mais informações e dicas práticas sobre a gratidão. O link está na descrição abaixo. Até o próximo vídeo!